Soriola Às vezes é no meio de tanta gente Que descobre afinal para onde vou E esta pedra e este grito São a história daquilo que eu sou Às vezes sou o tempo que é tarde em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão Às vezes é no meio do silêncio Que descubro as palavras por dizer É uma pedra ou é um grito Deu amor por acontecer Às vezes é no meio de tanta gente Que descubro afinal para onde vou E esta pedra e este grito São a história daquilo que eu sou Às vezes sou o tempo que é tarde em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão A final song of this year's Eurovision Song Contest The final of the 19's Silencio e Tantagente É um dia de la vida por um dia de ilusão E um dia de ilusão E um dia de ilusão